Um javali, uma hiena e um porco-espinho entraram em um buraco e decidiram morar juntos. Não, não é uma piada de mau gosto, mas segundo pesquisas do African Journal de Ecologia, foi descoberto que todos eles são capazes de coabitar na mesma toca. E apesar dos limites apertados da toca estarem cheios de penas, dentes e presas, nenhum sangue foi derramado nas páginas deste contrato de aluguel. Em uma reserva de vida selvagem no Quênia, foi verificado o respeito saudável entre essas espécies. Em uma das cavidades, podem ser encontrados até sete hienas, três javalis e dois porcos-espinhos. Eles dividiram o espaço por meses e às vezes iam e vinham com poucos minutos um do outro, embora haja evidência de que os três permaneceram na toca ao mesmo tempo. Aprendemos que não é tão difícil se dar bem, não acham? Se esses lindos seres podem viver juntos, por que não podemos? Obrigado. Deus te Driva, conviverem que a gente tenha esquecido e um comentário lenda do outro.